A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental e essencial pela quantidade de lixo produzido. Beleza, show de bola. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Muita gente tem dúvidas, às vezes, o que é biodegradável. Significa que aquele material vai se degradar mais rápido porque você vai ter agora processos biológicos acelerando essa degradação. Então, beleza. Já está dizendo, o biodegradável é degradável por processos biológicos. Bactérias, leveduras vão acelerar o processo. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais. Por quê? Não são tóxicos. Não. Falso. Como uma sacola biodegradável, você vai se intoxicar. Está certo? Ele não está dizendo que não é tóxico. Ele está dizendo que se degrada mais rápido. É biodegradável. Beleza? Não precisa ser reciclado. Falso. Tudo que você puder, você recicla. E eles são recicláveis. C. Não causam poluição ambiental quando descartados. Falso. É óbvio que causa. Se você começar a jogar um monte de sacola biodegradável, você vai poluir. Você vai entupir esgoto. Você vai encher o chão da mata de sacola. Você vai poluir, sim. Óbvio, eles vão se degradar mais rápido. Mas a poluição está lá. Está visível. Nem que seja o que a gente chama de poluição visual. Beleza? Letra D. São degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. Aí sim. Belezal. É o que eu falei. Essa é a vantagem. Ou seja, se houver poluição, ou seja, se as pessoas mal educadas pegarem essa sacola e poluírem, a vantagem delas é que elas vão se degradar mais rapidamente. Vai haver poluição. Mas com o passar do tempo, ela vai sumir. Beleza? Mais rapidamente do que as demais. Letra E. Apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Não, né? Como que isso pode ter confundido em muita gente? Como assim? As sacolas biodegradáveis, por exemplo, os materiais biodegradáveis, eles tendem a ser mais frágeis, está certo? Do que as convencionais. Ou seja, uma sacola plástica, ela tende a ser mais forte. Ela aguenta mais tensão. Ou seja, ela tem propriedades mecânicas. Elas tendem, né? Que são mais interessantes para o comércio, digamos assim. Então, quando aparece o material biodegradável, ele tende a ser um pouco mais fraco. Mas ele tem essa vantagem de se degradar mais rapidamente. Beleza? Mas dizer que as propriedades mecânicas são semelhantes aos convencionais não são. Então, vamos lá.